ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Alerta Rosa, novo aplicativo da Secretaria de Segurança pode ajudar mulheres vítimas da violência doméstica. Só este ano já são 9 mil casos no Amazonas. Por dívida do tráfico, o homem é morto com 7 tiros na colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. Preparação para Rio 2016, seleção brasileira olímpica, faz amistosos contra a República Dominicana e Haiti em outubro na Arena da Amazônia. Dia das crianças, contratações no mercado continuam baixas e a previsão é só de 1% de aumento nas vendas em relação ao ano passado. E a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que está em Manaus, arrasta multidões de fiéis e ainda promete fazer milagres no comércio. Você vai ver porquê agora no Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. De janeiro a setembro deste ano, 9 mil ocorrências de violência doméstica contra a mulher foram registradas aqui no Amazonas. Para tentar mudar esse cenário, a Secretaria de Segurança Pública lançou na manhã de hoje um aplicativo, que prevê ajudar as vítimas desse crime. Com um simples toque no smartphone, a ajuda pode chegar em instantes. Há uma ocorrência, a vida Maria da Penha, que terá na rua Ivanete Machado, antiga vida perimetral. O alerta rosa permite às mulheres vítimas da violência doméstica uma resposta mais rápida da polícia através de um chamado pelo celular. E agora nós estamos aprimorando para que esses agentes que estão hoje, os secretários todos, eles possam ter na mão instrumentos que possam não só agilizar os procedimentos de violência contra a mulher, de um lado, e de outro, instrumento de proteção para evitar que a violência aconteça. O programa possui um sistema GPS que localiza a vítima no momento do envio do pedido de ajuda. Nessa primeira etapa vão ser atendidas apenas as vítimas incluídas no programa de proteção à mulher. O aplicativo foi desenvolvido e financiado por uma empresa aqui no Polo Industrial de Manaus. Demanda social, identificada pelo setor público, que nos procura e nos demanda e nos coloca essa responsabilidade, esse desafio. A ferramenta é mais uma alternativa para a mulher que sofre deste tipo de violência doméstica. Até porque os números assustam. Foram mais de 9 mil ocorrências só este ano. Entre eles, 51 homicídios contra a mulher de janeiro até este mês. Houve também casos de ameaças que representam 50% dos registros feitos pela Secretaria de Segurança. E vamos buscar com esse tipo de ferramenta diminuir. Como? Demonstrando para a mulher vitimizada que ela pode confiar no Estado. Além do sistema, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania prevê outras ações, como um centro de reabilitação para agressores. É para onde vão os homens, determinados pela autoridade judicial, para cumprir uma medida, dependendo da gravidade do crime, devendo passar por atendimento psicológico, social, etc. Durante a solenidade, houve também o lançamento do Portal da Mulher, que vai disponibilizar um espaço para dúvidas e denúncias. Por enquanto, o aplicativo só está disponível para o sistema Android. Mas para a mulher que se sentir ameaçada, a melhor opção ainda é o 190. E hoje a Polícia Militar realizou uma ação em comemoração aos 9 anos da Lei Maria da Penha. Cerca de 3 mil pessoas assistiram palestras e receberam diversos atendimentos. Rainer, de apenas 12 anos, aproveitou a oportunidade e tirou o RG pela primeira vez. Vai guardar onde? Vou botar ainda mais parte das minhas coisas que o papai fez. Além da emissão de documentos, foram disponibilizados também serviços médicos e terapêuticos, como a massoterapia. O objetivo é trazer a comunidade junto com o nosso comando. Nós queremos trazer a comunidade para cá porque devemos evitar esses futuros agressores e futuras vítimas. Com a aproximação entre a comunidade e a polícia, fica mais fácil combater esse tipo de crime. Essa jovem de 16 anos foi uma das vítimas da violência. Estava indo para a escola, minha mãe contratou uma pessoa para me levar e me deixar. Aí quando ele soube, ele foi atrás de mim e me seguiu. Ele empurrou a moto, como é que a gente se desequilibrou. Eu caí da moto, a pessoa que estava comigo também caiu. Nesse caso, o agressor foi identificado e foram tomadas medidas para proteger a adolescente. Por isso, o importante é denunciar. Além da violência física, nós temos uma violência que às vezes é até pior. É uma violência psicológica, onde deixa a vítima aprisionada na sua casa, na sua autoestima. E isso atrapalha muito a denúncia. O evento em comemoração à Lei Maria da Penha, criada em 2006, atendeu cerca de 3 mil pessoas. Um homem foi morto com 7 tiros na noite desta segunda-feira na colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, a morte foi por dívida do tráfico. Segundo o tio da vítima, Elderson dos Santos era usuário de drogas desde os 17 anos. Hoje, com 26, a morte foi motivada por dívidas do tráfico. Parece que ele andou fumando a droga dos pessoal aí. Aí, aí aconteceu isso, né? Tinha um, parece que ameaçaram ele. Segundo a polícia, a Elderson estava sentado nessa esquina, quando dois homens em um carro preto se aproximaram. Ao todo, foram 7 tiros. 5 foram na cabeça. Por volta de 8 horas, os populares informaram a gente. A gente foi informado pelo centro de operações. E quando a gente chegou aqui no local, se deparou com um indivíduo já deitado no chão, sem vida. O crime que aconteceu em uma avenida movimentada já virou rotina por aqui. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios. E os incêndios comuns nessa época do ano aqui na capital têm atingido também o interior do estado. Em Capiranga, o fogo em uma área verde na zona rural do município já dura seis dias. Os bombeiros tentam evitar que as chamas atinjam as plantações e a usina termoelétrica. Os trabalhos de combate às queimadas também têm sido intensos em Quari, Careiro Castanho, Novo Airão e Anamã. Em instantes, a prefeitura anuncia mudanças no sistema de táxi aqui da capital. E ainda, a seleção brasileira olímpica disputa dois amistosos em outubro na Arena da Amazônia. Aprende em Capiranga, a seleção brasileira olímpica disputa dois amistosos em Quari, Careiro Carvalho. E ainda, a seleção brasileira olímpica disputa dois amostos em Quari. Os benefícios cuidadosos em Quari, Careiro Carvalho. Em instantes, a seleção brasileira olímpica disputa dois amostos em Quari, Careiro Carvalho,